O Cabral vai trobar no sul, e o seu tente é o seu vagar Vai trobar no rio, e o seu tente é o outro Vai trobar no rio, e o seu tente é o outro Vai trobar no rio, e o seu tente é o outro O quê eu vou te dizer? É que vai te instar, vai te cober E leva o cabral por você Por você, por você Tudo que eu vou sentir Gente batista, vai se mover E leva o cabral por você É o suco e vai embora Cabral, chegou a hora É o suco e vai embora Cabral, chegou a hora É o suco e vai o suco e vai embora Cabral